Música Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu Eu sou o Pepe Coxa, coxa líder Coxa, coxa doido O povo no Twitter lá fala que não consegue mais ver qualquer menção sobre o coxa Que eles já mandam Eu ainda quero achar o cara O Adairne Facts Cadê ele, meu? Ninguém chegou mandando nada pra nós sobre esse cara Ele tá vivo? Tá vivo, ele mora na Austrália, ele é amigo do macho alfa, caramba Ele mora na Austrália? Ele mora na Austrália Ah, será que ele mora em Perth? Perth é muito bom Mercadinho da bola Mercadinho da bola Mais um porque eu adoro Mercadinho da bola Vamos falar do primeiro Primeiro de tudo Papo Gomes Vamos falar disso Papo Gomes, o Rafael tá até triste Eu fico revoltado Papo Gomes foi para o Sevilha 5 milhões e 500 mil euros Mais 3 milhões em variáveis Objetivos Jogou 20 jogos Mas toma aí o prêmio Conseguiu ganhar a Liga Europa? Que o Sevilha vai ganhar, com certeza Toma, mas se bem que o Sevilha já tá nas oitavas da Champions Esse ano não tem Liga Europa Não Mas tudo é premiação pra dar 8 milhões e meio de euros Mas é um baita É um monte né meu Olha o vídeo lá Um baita de um reforço É o vídeo do monte É É um reforço não é aquele que o monte prepara para vender É aquele que o monte traz pra critério técnico Porque é, pô Um time da Europa 5 milhões e meio de euros Um jogador com a qualidade do Papo Gomes E outra Tavam falando do Papo Gomes no PSG É Não era qualquer Milan, Inter, todo mundo queria o Papo Gomes Foi o Sevilha que comprou Jogaria no PSG Jogaria no Milan Com tranquilidade Jogaria no Borussia Dortmund Ou seja, o Sevilha fez um baita de um negócio Até no Manchester Jogaria E aí minha revolta Não é Não é por Papo Gomes que eu adoro Não é pelo Sevilha Tem que comprar a camisa do Sevilha já Não Porque Papo Gomes Pelos valores Vamos lá 5.5 milhões de euros Vou te dar o que pagou hoje 5 milhões de euros 5 No Papo Gomes 5 milhão Pagou Pagou, tá pago Sabe quem que o Corinthians comprou com esse valor aí? 5 milhões de euros O Corinthians gastou 5 milhões de euros No menino Não No menino 5 não Metade dele Não, então 5 milhões de euros por 50% dos direitos de Luan Guilherme O desgranhinho Ou seja, o Corinthians pagou 50% o valor que o Sevilha pagou no Papo Gomes em que? Corinthians Por que será que meu time não tem dinheiro? Não vou falar muita risada porque o meu time fez muitas cagadas Não dá pra você aceitar um time e falar que não tem dinheiro pra investir Sendo que investe nessas bostas Aí o cara que é O Conde já tá falando de pegar o Gilberto E pagar 26 milhões de reais É meu parceiro Cala a boca você pagar também no Damião O Damião foi 15 milhão de euros Toma Estou rindo agora Mas eu sofri Borja, Pablo Opa Qualidade Ou seja, parabéns aí Não quer dizer também que os times brasileiros iam contratar o Papo Gomes Não, mas é uma comparação sabendo que você mostrar que o time brasileiro sabe gastar dinheiro Pois é, exatamente Mas foi uma grande contratação É um grande jogador, um ótimo reforço Tomara que ele não dê problema Mas assim, nunca deu problema Deu problema essa vez com o Gasperini aí Porque o ego dele tava lá no talo Então o Papo Gomes Te amo, mas abre os olhos, meu irmão Aqui tá com o ego do tamanho dele, né? Pequenininho, baixinho, né? Enfim Será que vai dar jogar no Fifinha? Conseguir, vai ser gostoso agora? Eu tenho o Papo Gomes no meu ultimate team Papo Gomes, carta preta Mas tá no meu time italiano Ainda tá lá, hein? Então não vai sair Não vou vender Se bem que vai ficar raro, né? O time da La Liga Papo Gomes, carta preta, raro Porque não tá na Talanta mais Eu não sei se troca Eu não manjo muito Não, fica Mas enfim Guarda ele Outro que provavelmente está fechando Até colocar como cravado É o Thomas Tuchel indo para o Chelsea Não, já começou a treinar Já tá treinando? Já tá treinando Ah, então na hora que eu tava escrevendo Eu não tava ainda Já tá treinando, né? Thomas Tuchel foi pro Chelsea Acho que é uma aposta Eu não gosto Eu já falei que eu não gosto do Thomas Tuchel Talvez do PSG No Dortmund foi até bem Ele foi o técnico que ficou Logo depois da saída do Copa Ele foi bem também Ah, tomara que dê certo No Chelsea Tem bons jogadores no Chelsea E tem bastante alemão, né? Ele deve conhecer os alemães Deve Entendeu? Então acho que foi válido É Foi válido Mas eu também acho a demissão do Lampard Um pouco muito rápida Tudo bem Deixa a temporada acabar, meu irmão Já ficou os banho no meio É o que dá, né? Times europeus, né? Tá brasileirando Tá brasileirando Aí vamos falar do nosso querido Ruck O Ruck Meu irmão Todo mundo tá tentando contratar o Ruck agora Porque ele tá ali no mercado É um bom jogador Muito bom Seleção, gosto Mas muito bom Mas pra qualquer time até do mundo aí Show Então, e é exatamente isso que a gente vai falar Clubes que neste momento estão tentando contratar o Ruck, tá? Flamengo Galo Parmeira Besiktas Basak Serhir Porto E Zenit São sete clubes Que neste momento estão negociando com o Ruck Pra tentar contratá-lo O que eu vi Foi o Gianluca de Mares Se eu não me engano Falando que o possível destino do Ruck Vai ser voltar pro Brasil mesmo Porque é uma vontade pessoal dele Pô, aí é legal Tá? Porque depois também Se ele quiser mais Porque é dinheiro O Ruck não é uma coisa que vai ser determinante Eu acredito Porque o cara já tá mais do que rico Ele talvez agora seja O projeto Coração É Palmeiras Que é o time da infância dele Mas, meu irmão A gente sabe O Deco era corintiano E foi jogar no Fluminense Entendeu? Então nem sempre é o coração Que vai guiar o jogador É jogar no Vizinho Mas acho que no salário ali Pau com os outros Mas o Felipe Melo, por exemplo Flamenguista de infância Foi jogar no Palmeiras E seja o que Deus quiser Ronaldo Não é isso Ronaldo mesmo, né? Tava lá no Flamengo Não fizeram propósito Partiu o Corinthians Então não é isso que pega o jogador, tá? É só um ponto a mais É só tomar cuidado aí Palmeiras Vocês trouxeram o Ramires também? Achando, pensando no ano passado Lá é que dá ruim também Mas o Hulk tava jogando bem O Hulk tava parado Mas eu gostaria que ele viesse pro Brasil Porque, pô Bem melhor a gente ver jogador Melhorzinho aqui Do que esses merda Calma, Rafael Você tá querendo falar do Jonathan Cafu? Isso aí nem relacionado É, vai em nove jogos 300 pau por mês É, nós temos dinheiro pra contratar 26 no Gilberto Acho que fizeram o contrato do Jonathan Cafu De três anos O Anguilher A gente falou antes Eu acho que o Mancini Tá colocando o Luan lá pra falar Ó, olha o que vocês têm aqui pra mim Agora, já que vocês querem que Tá aí, ó Você vê a diferença do Cazares jogando? O Cazares é bom É É erra, não é? É um acracasso absurdo Mas é bom O que mais me irritou contra o Bragantino É Tá lá tomando um sufoco 2x0 fora o baile Como joga bem o Little Cloud Daí quando vai lá Começa uma briga O Luan Vai que nem um touro Vai jogar a bola Uma vontade Mas pra ir lá falar Olha, vamos brigar Nossa Deixa comigo Me irrita mais ainda Outra negociação é a do Mbappé A gente já falou aqui algumas vezes Tá? O Mbappé tá postergando Sua renovação de contrato com o PSG É, tá fazendo com o Deus Né? Ele falou sobre isso Falou que ainda não é o momento certo Aquela coisa toda Qual jogador adora fazer isso? Ah Mas o fato é que tem dois clubes Na cola do Mbappé Que são o Liverpool E o Real Madrid Tá? O Real Madrid Todo aquele projeto que a gente já falou recentemente O Real Madrid saiu um pouco atrás Porque o Real Madrid não quer gastar muito dinheiro É, mas tem aquela parada envolvendo o Vinícius Júnior O Real Madrid vai desonerar a folha Pra abrir justamente espaço para o Mbappé E o Sérgio Ramos Tem o Sérgio Ramos do PSG Queira o Sérgio Ramos Então o Real Madrid pode usar de trunfo O Vinícius Júnior e o Sérgio Ramos Indo pro PSG Pra tentar essa liberação do Mbappé aí Tá? O Liverpool já põe outra parada O Liverpool tem grana Pra pagar Porque não tá gastando muito Pra comprar jogador recentemente Então já tem grana pra poder pagar o Mbappé E tentar uma negociação Tá acreditando aí que com 160 milhas Aí leva o Mbappé É, 160 milhões Lembrando que o Mbappé tem o valor de mercado de 180 Mais contratos de Copa e Fina Aquela coisa toda, tá? Outra coisa falando A gente chegou a falar do Gagliardo no Real Madrid Mas surgiu um outro nome muito forte nessa briga Quem? O Nagelsmann Que é um baita técnico também Bom Técnico do Leipzig Muito bom, jovem lá E o Nagelsmann acho que tem 34 anos O Nagelsmann é jovem, tem nossa idade Mais novo Tá quieto Que é isso? Eu aqui fazendo vídeo que eu tô... Não queria ser o Nasus, mas... Eu comendo dança Mas é um nome que surge forte Porém, é um técnico com clube também Num clube que tem muito dinheiro, tá? Porque é uma empresa muito rica É Muito bilionária Então não é fácil tirar Não sei que seja uma vontade do próprio Nagelsmann Ah, mas... De trocar... Porque ele é novo também, né? Ele pode ter uma paciência maior Ó, ó Só que também a chance de pegar um Real Madrid Não deve ser toda hora que passa na carreira de um técnico Sim Aí vamos para o meu mingau Por quê? São quatro nomes aqui O primeiro deles é o do Rodrigo Caio Porque surgiu um interesse da Lazio Será que é o momento do Rodrigo Caio ir para a Europa agora? Porque três vezes que ele quase foi Ah, ele bateu no Atlético de Madrid Lá fazer os exames Não passava, voltava Até CSKA Moscou e tal Acabou no Indon Vai para São Paulo Não sei Vai, faz exame Mas acho que ele foi quando ele estava machucado, né? Não Mas mesmo para São Paulo Acho que ele foi umas duas vezes para o Atlético de Madrid Faz exame, batia e voltava Pois é Então tem o interesse da Lazio aí na contratação dele Mas ainda não tem oferta nem nada Diferente do Michael Que pode ir para o futebol árabe Ah, mas aí vai, né? Segundo o Veneca da Grande Então o Goiás está lá cobrando O Flamengo não pagou direito Não pagou ainda Dois milhões e meio de euros Mas não é rico O Flamengo está tentando adiar E tentou parcelar uma mensalidade Vão vender para poder pagar a compra É, olha Gente, eu falo Mas enfim O Michael pode jogar no Albilau No All In Cara, é o melhor momento Ele vai ficar dois anos lá Daí vem um time tonto lá Comprar ele Ele vem aqui, não faz nada E a gente fica com raiva E outro que pode sair é o Léo Pereira Olha, saiu o Flamengo Por amor de Deus O Besiktas está interessado Na contratação do Léo Pereira O Flamengo recusou a primeira oferta Então ainda pode ser que negocie Lembrando que o Léo Pereira foi mal no Flamengo Mas ele foi bem no Atlético Paranaense também Não é simplesmente só atacar o cara Mesma coisa vale para o Michael Entendeu? Teve um moleque do Flamengo Acho que venderam O Yuri César Também futebol árabe Yuri César que estava no Fortaleza Foi vendido O Flamengo está vendendo bastante jogador Está fazendo caixa Está fazendo caixa, tá? E também estão falando da saída do Rogério Cé Ele não vai ficar até o final da temporada Encerrar a temporada E vai ser demitido E o nome de técnico que surgiu É o do Felipão Que saiu do Cruzeiro O Felipão pediu rescisão No contato com o Cruzeiro Aí eu te pergunto Que projeto que é esse? Qual que é a convicção? Porque Felipão você sabe que não É um cara que joga para frente Porque eu falo Ah, mas o projeto é um técnico estrangeiro Não sei o que Vai lá Acho que já se perderam aí Recapitula O Flamengo no começo de 2019 Ele brigou com o Santos Para contratar o Abel Braga Foi Tá? Que o presidente do Santos na época Graças a Deus O José Carlos Pérez queria o Abel Braga O Flamengo foi lá Atravessou o mercado E contratou o Abel Braga Esse foi o técnico Que a diretoria do Flamengo quis contratar Contratou O Jorge Jesus foi uma oportunidade de mercado Que apareceu meses depois Tá? Não foi assim Nossa, o projeto é o Jorge Jesus Não Acabou que deu muito certo Aí tentaram continuar na mesma atuada Com o técnico estrangeiro Porque o Jorge Jesus quase foi pro Vasco Antes Mas foi antes Foi antes Então tentaram continuar na mesma atuada Com o técnico estrangeiro Depois a saída do Jorge Jesus A contra gosto Ainda entendo o Flamengo Que ele ia continuar com o projeto Mas Não é um projeto Nossa, agora Essa linha aqui Não é Entendeu? Tanto que já estão falando do Felipão Não estou falando que vai ser O Felipão O técnico do Flamengo Ou que ele realmente vai Ou que realmente é esse nome Mas Só o fato de falarem dele Não tem muito a ver Com o que o Flamengo Diz que quer Não é verdade? Felipão, cara Sai embora E Segundo as informações O São Paulo Sabendo disso Que o Rogério Ceni Não vai ficar lá E também Não quero Ficar com o Diniz A não ser que aconteça um milagre São Paulo reverta E seja campeão brasileiro O Rogério Ceni Voltaria para o São Paulo Após o final da temporada E assumiria o São Paulo E aí O Rogério Ceni Chegando no São Paulo Eu acho que a banca É outra É diferente Porque é o cara com outra moral Porque é aquele elenco ali O cara vai falar Eu mando aqui Porque eu sou o cara Eu fui o cara E fora que lá Ele manda em tudo Pois é Então é outra parada É outro clube É o clube da vida dele O status é outro Ele chega lá Com muito mais paciência Da torcida Vai ter com Torcida com o Rogério Ceni Eu acho que pode dar certo Num nível Renato Grêmio Certo Tá 5 anos Mas a torcida também Tem que ter paciência É porque não ganha título Há muito tempo também Vai ter que ganhar Qualquer campeonato Para disputar Exato Então tem que ter paciência Coisa que o Flamengo Não está tendo E para finalizar A negociação do Matheus Babi Porque O Santos está querendo É então O Matheus Babi exatamente Mas não é só o Santos Ele está emprestado Para o Botafogo De um time bem pequeno Pelo Serra Macaense Que é um time pequeno Do Rio de Janeiro Então ele está emprestado lá De Macaense né Como provavelmente O Botafogo Vai ser rebaixado A não ser que aconteça Um milagre também O Matheus Babi Não vai ficar no Botafogo Então surgiram Quatro interessados Entre eles O Santos O São Paulo O Internacional E o Atlético Mineiro Ele é bom Ele é bom Mas eu não acho Que é um monstro sagrado 23 anos de idade É tipo Claro O time que ele É O Serra Macaense Vai querer ter Uma vitrine melhor Que a Série B Pois é Então pode ser isso Joga num time lá Melhorzinho ali Vê o que dá E tenta vender Aquele empréstimo E aí tenta Valorizar um tempo Aí eu acho Que pode render Agora Comprar Porque o valor de mercado Do Babi É de 3 milhões de euros Para futebol brasileiro É um valor de mercado Até alto É alto Tá Então os times aqui Eu tenho certeza Que muitos deles Não tem grana pra isso Que tá no Galo Eu tenho uma vitrine Lá tentar vender Quem tem a grana Aqui é o Galo Tá O Galo tem dinheiro Ainda mais com Um aporte financeiro Então pode ser Agora Aí depende do Babi Também Que o Altman quer jogar Também né Que é Igor Santos Ah não sei Ah não sei cara Porque já tem o Bruno Marques Lá Que é o grandão Que o Cuca fala Que tem o centroavante Grandão Pra que? Vai pegar outro Igual Porque Você compra o Babi Você não vai usar o Bruno Marques É isso que o Cuca faz Tá gente Ele tá fazendo um grande trabalho Tomar ser campeão da Libertadores Mas Ele faz isso Ele prefere um jogador velho Rodado Pra botar no lugar dos moleques O Sandri Tá jogando Mas ele queria emprestar o Sandri Foi Porque ele queria trazer O Zé Welleson E o Elias Então ó Não precisa do Sandri E o Sandri começou a jogar E acabou tomando conta Mas ele joga por isso Porque Nossa Olha Tá bom Então Calma torcedores Calma Socorro Eles são um empresto louro Pra um Botafogo na Série B Eu vou pagar o salário inteiro Você vai jogar na Série B Você vai jogar Comente aí sua opinião Sobre essas negociações O que você acha Felipão no Flamengo Correia do Senna no São Paulo Vai votar Babi no Santos Mbappé no Liverpool Eu tô maluco Rook no Galo Tô maluco Galo? Tô torcendo pro Rook e pro Galo Tá bom Enfim Mas Rook e Kennedy Dá um baita no ataque E é O Kennedy é bom O Kennedy é muito bom Comente aí Quero saber Faz com o Cocô Curta, comente e compartilhe Tamo junto Até o próximo vídeo E foi Tchau 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 Tchau